Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 127 Se pudesse No cascatear sobre as águas Daquele pedaço de mar Aquela prateada faixa A aberar os meus pés Que irresistível atração Um trilho de luz Na serena líquida dimensão A se estender da lua E ao corpo celeste acender Seria um inusitado prazer Mas o desafio Quem se atreveria a aceitar? Só na ausência do corpo No recôndito da quimera E o circundar Do úmido manto Sem sinais de convite Mas indiferença Ao sabor da enganadora brisa Aquele bordado de inocentes Inocentes e naturais elementos E o seu subtraído aroma A um passante qualquer É cedido mais à frente E novamente O não saber desvendar Do natural Os seus zelados mistérios Mas migalhar Deve ser A apreciação O bônus O bônus O bônus O bônus O bônus